Que massa Olha o cuteluzão Fala galera vaibeira dessa nação Hoje nós estamos aqui na moto capital Brasília Maior evento de moto da América Latina Aí ó Aí no Crato nós tem Expocrata E aqui em Brasília nós tem moto capital Aí ó E aqui também tem faca hein Mostrar pra vocês aí Se liga aí Movimento Olha a gata do lado aqui ó A roupa tem de monta aí ó E aqui motoqueiro com garupeiro não paga até seis horas E amanhã é o último dia Daqui a pouco eu vou mostrar as facas ali Olha o nome aí ó O nome é isso aí ó Capital moto wiki Massa Dizem que é o Bolsonaro que tá na parada aí Mas não sei aonde já passou E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aqui é grande, viu? Aí, ó O povo acampa também O povo vem de longe Ou vem até de outros países Um jacarezão aí, ó Motorhomezão aí, ó O povo vem de longe O povo vem de longe Tudo é dos grupos de motoqueiras Essas barracas O negócio aqui é organizado Tem até banheiro aí, ó Coletivo, é de banho de tudo Aí, ó Tem exposição de carro antigo aqui, ó Aí, ó Cabuluzão aí Cabuluzão aí Caracas E só de viajante É de 666 ainda Caraca Caraca Cabuluzão aí Aí, ó Cabuluzão aí Cabuluzão aí Ali é onde faz o show Ali, ó Aqui tem roda gigante também, ó Rapaz, isso aqui é top, véi A corajosa lá vai pular, ó Espera a corajosa pular Coragem Coragem Eu já tive essa coragem Hoje eu não tenho mais, não Hoje eu não tenho mais, não, compadre Aí, ó Olha o palcozão ali, ó Que massa O toqueiro não paga, não, aqui Garupeiro só Não paga também, não Até 6 horas da tarde No sábado, no domingo Muito massa, véi Sair de uma expocrata E vir para uma moto capital É muito massa Para quem gosta de moto Olha lá Aí é para quem gosta Show eu não gosto, não Eu gosto só da smart talk Olha lá, a menina lá De cabeça para baixo Bang jump lá, ó Olha o bug jump aí, ó Olha o zangão aí, ó Zangão, para quem não sabe É drone em inglês Zangão Olha o motorhome aí, ó Olha o motorhome aí, ó Logo logo eu estou montando a minha motorhome Se Deus quiser, ó É aqui onde fica os artesanatos, aqui as lojinhas, ó Pimenta, tem tudo aí Vou ver ali onde tem as facas ali Olha, olha o cara que eu encontrei aqui, ó É, rapaz, quanto tempo Olha o outro ali, ó Caraca, gostei desse cara aí, ó Olha o que eu encontrei aqui, ó Olha aí, ó Que massa Olha o cuteluzão aí, ó Olha o que eu encontrei aqui Uma cara Olha o que eu encontrei aqui, ó Olha o que eu encontrei aqui, ó E, ó O osso Obrigado. Obrigado. Cabo de revolver. E aí, galera. Eu pedi uma, só que é uma maneira que eu estabilizo. Telaria artesanal. Fezes, urina e mancha. A gente faz uma aplicação de resina, seca a aplicação de resina, cura no forno e ela estabiliza. Ela vira como se fosse um bloco de resina. Ela não racha mais. Isso aqui é damasco, né? Ela é corrente, bicicleta, dois núcleos de corrente e no meio, duas partes de corrente e no meio, um núcleo de carbono. Corrente de moto ou de bairro? Corrente de bairro. É, é verdade. Só é mais grosso. Legal, hein? Que bom. Eu tô tendo umas manhas também de fazenda. Eu tô fazendo também. Aqui tá lá no Instagram lá. Peguei aqui. Aqui é outro, né? É. Ah, beleza. Beleza. Massa. A turma sempre se ajuda. Na hora. A gente tem vídeo. Obrigado. Novo. O que? Nós fundamos associação mais em cima. Oi? Nós fundamos associação mais em cima. Fundamos associação mais em cima. Ah, é? Associação mais em cima. Isso aqui tá no Instagram lá, não tem? Isso é o meu. Isso aqui tem, né? A associação é no Instagram. Vou entrar lá. Chama lá. Beleza. Ó. Chico, viu? Chão barato. Tá pronta Tá legal Nossa, valeu Pois é isso aí galera O foco tá aí Faca Tem tudo aqui que você quiser Então é isso galera massa Vamos encerrando aqui Já ficou a noite Já curtimos aqui, já olhamos tudo Já mostramos faca Agora vamos pegar a azulona aqui Em cima da Já ganhamos uns brindezinhos Duas sacolinhas de brinde massa E agora Vamos embora Valeu Rotado Pega a azulona aqui E se mandar Essa é a minha azulona Tchau 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 Tchau